Fala meu povo, tudo de boa? Reizinho aqui trazendo mais um vídeo para o canal galera e hoje eu tenho mais um vídeo para a gente ter uma discussão sobre Destiny ainda levando em conta o assunto do último vídeo o qual eu falei sobre as microtransações que serão aplicadas no Destiny, certo? Se você não viu esse vídeo aí na descrição está o link para você ver e se aprofundar no assunto para depois você entender o que eu vou falar aqui, certo? Mas nos comentários o David Jones Gozante me lembrou de falar uma coisa, no comentário dele foi Reizinho esqueceu de mencionar a outra parte da notícia que as DLCs grátis serão pagos por estas microtransações sendo liberado para todos, certo? E o VR postou lá na fanpage dia 6 de outubro, ou seja, faz um tempo já, nós estamos no dia 9 já, né? No dia 6 de outubro, muito obrigado VR, um beijo para você seu lindo Lá na fanpage um negócio interessante que tem a ver com isso, que fala sobre isso, né? Os desenvolvedores da Band estarão soltando conteúdos de história gratuito aos poucos durante os meses até o próximo outono Eu pesquisei e o próximo outono é por volta de março de 2016, eu acho Isso é tudo parte de um novo plano que pode começar cedo, já nesse mês, de acordo com as duas pessoas familiares com o desenvolvimento de Destiny Ao invés de vender grandes pacotes de expansões, como eles fizeram ano passado, a Band está planejando dar jornadas e missões de graça, dizem as fontes Isso irá envolver grandes entregas durante os meses até o próximo outono, em 2016, mas também pode incluir pequenas alterações e coisas menores durante o ano Isso significa que a próxima expansão paga será Destiny 2, em outubro de 2016, no outono de 2016, né? Como já se sabe, há algum tempo, ela custará 60 dólares, mais ou menos em março, outono de 2016, né? Me corri se eu estiver errado Pois então, unindo o que o David Jones Gozante falou com o que o VR postou lá na página Dá para ter uma noção que a Band provavelmente vai querer puxar para o lado do GTA, né? Se fosse, cara, seria interessante, muito provavelmente, né? Se a Band liberar conteúdo extra de história, eu penso assim, né? Eles têm todo um pacote, imaginem, eles têm todo um pacote para The Second King Um pacote em total, né? Jornadas, história, missões, complementos, sidequests, um pacote, eles finalizam Aí os desenvolvedores, né? Chegam assim e falam assim, ó Activision, um exemplo, não sei, um exemplo Activision, tá aqui a DLC para você, tá? Nós finalizamos o projeto, ela está pronta Aí o que é que Activision faz? Pega o projeto e faz assim, ó Dá isso para eles Entrega isso para eles E esse finalzinho aqui A gente entrega em partes Para eles acharem que é conteúdo adicional Tá entendendo? Muito provavelmente eles fizeram tudo junto É isso que eu vejo Essa é a minha visão, tá ligado? Eles têm um projeto completo Eles particionam Te entregam aquele que você compra E o resto eles te dão gratuitamente Para a gente ter um gostinho de bondade no coração Desses grandes engravatados Que comandam o mundo dos games É Essa é a minha visão Com relação a isso Que provavelmente sim O conteúdo gratuito de história Que vai contar coisas muito daoras Sobre a DLC, provavelmente E sobre o futuro do Destiny Vai vir e vai ser sustentado Por essas microtransações Por isso que eu falei Que não se espantem Se for expandindo Esse universo de microtransação Para outras coisas Nada que interfira diretamente com a gameplay Mas que seja expandido Para algo como tonalizadores E Camuflagens para armas Tonalizadores para armas E tudo mais, galera É, mas esse É a minha opinião, tá? Esse vídeo é bem opinativo A gente vai fazer um debate Aí nos comentários Está para vocês Discutirem esse assunto Conversarem comigo E falarem o que vocês acham Quais são as opiniões de vocês Em relação a esse tema E O que vocês acham, né? Se realmente o conteúdo vai ser gratuito É bondade do coração da Activision E da Band Em dar para a gente, né? Não sei Se o conteúdo é novo Se o conteúdo já estava pronto Na DLC E eles seguraram Para liberar para a gente E tudo mais Então comente aí Lembrando Seja educado Que nós também seremos Galera, se você gostou desse vídeo Por favor Deixe seu gostei E adicione esse vídeo Seu favorito Porque a junção do gostei Com os favoritos Me ajuda demais na divulgação Se inscreve aí, meu brother Se não for inscrito ainda E chama quem você conhece Para assistir esse tipo de conteúdo Já é Vou ficando por aqui Mais uma vez Fiquem todos bem Valeu Falou Yeah Yeah Tchau.